MÚSICA 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 Um personagem famoso Galerinha Mais um personagem top De filmes E esse personagem é Nada mais nada menos Do que Aragorn Galera É ele aí É o Aragorn Saiu diretamente Da trilogia Senhor dos Anéis Esse personagem aí Famosinho do filme Senhor dos Anéis, galerinha Eita nós, é o Aragorn É isso aí, galerinha Então estou trazendo esse personagem aí que eu fiz Mais um personagem famoso, de filme famoso Aragorn Aqui começam as aventuras dele Aragorn Eita nós Só não vai ter a ajuda do Grinning E nem do Legolas, galerinha Aqui não tem, viu? Aqui não tem, mas tem outros aí que vai ajudar aí Nessa aventura aí Dele, Aragorn Aqui é a história de Aragorn, galera É Tá bonito esse Aragorn, hein? Tá bonito, galera E vambora, vamos que vamos, galerinha E aí, galerinha, é isso aí Quem estiver gostando, chinelada no joinha E vamos partir Para o primeiro desafio de Aragorn Vamos lá O primeiro boss aí do jogo Dark Souls 3 Que vamos Vou usar isso aqui Passar isso aqui E vou usar isso aqui Vamos lá Isso, garoto Vamos que vamos Olha, foi a metade do life do bicho Quase Perfect, galera Simplesmente perfect Perfect Simplesmente aí Perfect, galera Perfect Eita Aragorn E tal pichão, hein, galera Puxa vida Não deu nem pro cheiro Esse primeiro boss Não deu nem pro cheiro, galera Deu nem pro cheiro Foi modo easy E no próximo a gente volta Com mais Aragorn, galerinha Beleza? E até o próximo aí Ainda sobrou elemento aqui na espada Olha E no próximo a gente volta E fui E aí E aí E aí E aí